Música Dizem que todas as cartas de amor são ridículas Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas Também eu escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras ridículas As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas Que me deram o tempo que eu sem dar por isso escrevia cartas de amor como as outras Afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor Essas é que são ridículas Música Música Quando eu te conheci, já era amor Quando dançamos pela primeira vez, já era amor Olhando para você, eu fiquei a imaginar Que seria com você que eu iria casar E agora, aqui estou Aos pés de Deus e de meu amor Hoje, seremos um sol Obrigado por me amar Por me respeitar E por me aturar Obrigado por me fazer um homem melhor E obrigado por me guiar A gente se encontrou Se escolheu E eu descobri que Deus tem um plano maior do que eu tinha para mim mesma Quando eu menos esperava, surgiu você Um amor de verdade que desde sempre foi especial, diferente e intenso Hoje, vamos começar a nossa família E você vai ser cada minuto do meu cada dia Música 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 Pode saudar a tua agora esposa, Priscila Música 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 E esse é o momento que meu coração diz que eu tenho que voltar Mas não me tornei agora Eu vou sempre E first to the deep end Eu hear você calling E esse sound of fear won't win downs m em m e I'm going all in I'm going all in Head first to the deep end I'm going all in I'm going all in I'm going all in I believe that one day I will see your kingdom come And I want to hear you say Welcome home, my child, well done